O Petri estava falando da Dora Figueiredo. Isso aqui é conselho de relacionamento. Já que você está falando de relacionamento, como você sair fora de um relacionamento? Você está em um relacionamento abusivo. Pois é. Dora Figueiredo. Ela que, enfim, chorava lá no... Será que esse ano é 2018? 2020? Sei lá. Ela teve um relacionamento abusivo e o cara mandava ela... Não fala palavrão. Não sei o quê. Enfim. Essa Dora Figueiredo é toda feminista, não sei o quê, desconstruída e tudo mais. Ela ficou com um cara que era um macho tóxico. Só que ele era tóxico demais. Ele não era o tóxico que ela consegue tancar. Não, era tóxico demais. E aí começou a mandar ela demais, ela não gostou e aí foi para a internet, depois o cara sumiu. A gente nunca ouviu a versão dele. Mas, enfim, vamos acreditar que é isso mesmo. Relacionamento abusivo. Só que, como ela falou, o cara dá sinais. Sinais. Não fala palavrão. Isso aqui não é lugar para você falar alto. E, entre outras coisas, tem o fato dele falar que ela... falar que ela não respeita a comida. Ela não respeita a comida, bicho. Esse vídeo do Petrinho é muito bom. Nessa época que o Petrinho estava foda. Foda, foda, foda. Então, é isso. Dicas de relacionamento para você. Se a pessoa manda você calar a boca, não deixa você falar palavrão. reclama do jeito que você posiciona os talheres no prato e, por isso, você não respeita a comida, já sabe. Eu nem imagino uma briga, uma discussão sobre isso, cara. Uma discussão sobre essa merda. Merda. Mas comer perto de você é porque você não respeita a comida. Olha aí, olha aí. Não dá para comer perto de você porque você não respeita a comida, bicho. Você não respeita a comida. Muito bom. Filha da puta. O que nós vamos tomar de café da manhã hoje, merda? Eu lembro muito bem do primeiro, do primeiro sinal. Que foi quando ele fez... Aqui não é lugar para você falar alto. Foi de um... E a gente estava no enterro da mãe dele. É isso. É isso. É isso. E aí, melhorou o áudio? Não? Mas o que é isso? Respeita a comida. Você não respeita a comida. Pois é. Bom, depois vocês assistem essa parafernalha ali. Ai, ai, ai. Aí você vê aqui os comentários. Dora, eu estava em depressão e todos os dias eu queria me matar. Petri, bem-vindo a bordo. Chega na mina e fala. Tens instagrola? Pois é. Petri, sai fora dessa treta. Você vai ficar famoso. Não queremos isso. Agora já foi. Agora já foi. A história do Arthur é muito melhor do que a da mina. Pois é, cara. Arthur e Petri teve um relacionamento abusivo pesado. É... Relacionamento pesado. A mina... Tudo que ele ia fazer era para me trair. Ah, você vai me trair. Você vai me abandonar. E tal. E ele recebeu uma ligação. Quem que é essa vagabunda? Mano, foda. Foda. Tipo assim, a mina surtada demais, velho. Demais. E aí teve... Teve um momento que o Petri, ele não queria ir para casa para encontrar com a de Itacuja lá. A verdade é essa. Então assim, o Petri sofreu na mão dessa ex. Sofreu na mão, enfim, do psicológico também. Assim, né? Que ele tinha que lidar com várias questões. Ela não atrapalhou só ele enquanto ela estava com ele. Tipo, a casa, quando ele chegava lá, era uma treta, era um inferno. Não era só isso. Ele estava tentando ser humorista. Ele tinha passado numa seleção. Ia ter que ir para Porto Alegre para participar de um programa. Ah, e você está querendo ir para Porto Alegre para ficar com essas amiguinhas, né? Aquela banda de vagabunda, não sei o quê. Sabe como que tem mulher que é assim, né? Tudo é por causa que tem uma mulher envolvida. Tudo porque se você for lá, se uma mulher te ligar, o moleque está trampando, fazendo trampo dela, não sei o quê, de uma produção. Se ela te ligar, dá merda. É isso. Enfim, aí o Arthur Petri, ele pegou e namorou com a mina que era surtada. E aí o pessoal está comentando aqui, olha. Foi comprovado nesse vídeo que o Arthur Petri namorou o Capitão Nascimento.